para o homem, e o homem busca os caminhos que ele quiser, ele anda por onde ele quiser porém, existem muitos caminhos que parentemente parecem ser bons, mas o final dele é morte mas quem está no caminho acreditando que aquilo é bom, se não tiver o aviso do Senhor ou o discernimento de Jesus, ele vai permanecer ali porque o homem tem por grandeza querer ser dono da verdade e unânime naquilo que ele acredita, por isso que houve e há essa divisão entre as igrejas porque cada um tem um foco e tem uma doutrina e tem uma visão, sendo que a doutrina já foi escrita e a visão já foi implantada ao mundo o verdadeiro homem de Deus é aquele que confia em Jesus os profetas que Deus mandou, o povo de Israel matou porque os profetas falavam contra eles e eles sendo um povo orgulhoso não aceitavam então eles preferiram matar os profetas e receber a maldição de Deus do que ouvir o recado do Senhor porque eles acreditavam que aquele ali era homem, não era Deus porque se o próprio Deus viesse na terra, não teria como eles matarem Deus mas eles iam aceitar com raiva, por isso que o Senhor mandava profeta, o Senhor queria ver a liberdade queria que aceitasse de bom agrado, com amor se Deus mandasse um anjo como ele mandou em Sodoma e o Morro o povo ia falar, não tem misericórdia, tem misericórdia nós vamos te ouvir mais por medo de morrer por isso que Jeremias, Ezequiel tiveram mortes terríveis Samuel morreu de velho porque naquele tempo Israel não estava com essa indignação contra Samuel porque Samuel foi um profeta diferente, o povo não tinha rei Samuel estava ali, era muito conhecido, o povo respeitava ele foram outros tempos, mas quando Israel teve seus reis terríveis seus reis diabólicos, perversos eles não aceitavam o recado do Senhor e optaram em matar a voz de Deus do que ouvir isso que eles fazem hoje eles matam a voz do Senhor e continuam seguindo o mesmo caminho deles não querem a reconciliação com Deus sem Deus eles vivem sem Deus eles morrerão mas aquele que quer o conselho do Senhor que para para meditar para para ouvir para para obedecer não por obrigação, por medo mas por reconhecimento, por amor a Deus muito melhor você fazer alguma coisa por amor do que fazer por obrigação das duas formas você fez, mas é melhor fazer por amor amém, verdade Jesus falou, se alguém te pedir para andar um quilômetro vai com ele dois mas daí você vai andar dois e voltar e se o amigo mora a quatro quilômetros não, Jesus mandou só dois aí a pessoa fala, tá bom, já veio dois, tá bom então não é assim Jesus falou para você não pôr números tem gente que não manda nenhum se pedir não vai, ainda xinga vai que o diabo que te carrega é assim mas a vontade de Deus é que o homem seja misericordioso sápio astuto conhecedor do inimigo conhecedor das setas malignas da cilada dos caminhos tortuosos da vanglória o pessoal gosta muito de vanglória dos deleites o mundo dá muita coisa o mundo é muito bonito o mundo tem muita riqueza belos carros, casas, glória lindos palcos lindas igrejas igrejas luxuosas o mundo tem muita coisa boa todas essas coisas o homem de Deus pode andar e pode ter mas que ele também tenha um espaço na vida dele para o Senhor Jesus que ele seja misericordioso porém é muito difícil uma pessoa que anda numa luxúria numa riqueza ter espaço para Deus ele acaba se deixando levar por aqui uma pessoa que tem um carro de 100, 200 mil reais uma caminhonete ele não vai querer congregar numa igreja que tem barro na rua que tem lama ele não vai querer vou sujar meu carro vou sujar meu carro aí chega lá na hora de vir embora encosta mais de 20 crentes do lado para levar embora tudo botinuto sapatudo vai entrar no carrão dele lá ele não quer isso então crente favela é carro pobre mesmo que tanto faz o chão como lá dentro é uma cor só então aí a crente está botinuto o pé cheio de barra e vamos que vamos já está mais sujo lá dentro do que para o lado de fora então aí não liga por quê? porque o coração dele está no carro só para ir levar na igreja tem uma condução agora essas pessoas que tem essas riquezas eles se apegam nisso então ele vai procurar o mundo deles o ambiente deles ele se é crente vai procurar uma igreja em que todos tenham também os seus carros que não venha nem um dia precisar dele então e assim vão vivendo e quando surge uma obra de caridade o pastor vai lá ó irmão vou fazer uma reunião aí que tem um irmão tal, tal, tal que está precisando alguma coisa aí ele se reúne cada um dá um pouquinho pega aquilo ali leva lá para o irmão que está precisando e assim vai vivendo e assim eles vão levando a vida por quê? porque Jesus falou que o homem que ama as riquezas não tem espaço para Deus não tem como não tem como quando eu falo riqueza não é a pessoa ter um carro trabalhar ter um carro quer dizer que se eu comprar uma guitarra fender aqui eu sou metido eu sou convencido eu não tenho culpa se tem crente por aí que não tem dinheiro nem para comprar um violão então por causa que existe esse crente pobre assim bem miserável mesmo eu não vou comprar a minha guitarra que é o meu sonho eu tenho que é a minha vontade de ter não tem porque eu não tenho dinheiro porque eu nunca tive condições de comprar não isso aí não é riqueza Jesus não está referindo a isso você compra um teclado um corvo um teclado bom microfones bons isso aí não é riqueza Jesus não se referiu a isso tem muito crente hipócrita aí que só porque você compra um sapato aí de 200 reais já fala que não é de Deus né já então se já cuda o mato aí então vai para trás para trás de nós não quer saber disso aí gente besta ignorante as riquezas que o senhor falou são coisas absurdas né o senhor não considera uma pessoa que trabalha comprar uma casa comprar um carro comprar algumas coisas para o seu lar Deus não considera isso riqueza é uma riqueza mas não é essa riqueza que Jesus falou que vai fazer a separação entre ele e Deus os homens que estavam vendendo as coisas que eram comerciantes eles eram homens ricos por isso que Jesus tiveram aquele confronto com o senhor e eles eram hipócritas né olharam Jesus pobrezinho ali né pé no chão quiseram zombar quiseram tirar um de Jesus né eles conheciam a lei eram judeus conheciam as coisas e quiseram não tirar uma da cara de Jesus né como sempre né sempre quem tem dinheiro gosta de dar uma de bom em cima do outro que que é mais pobre esse tipo de gente essa porcaria sempre tem na terra e o mundo vai acabar e vai ter é só você não se deixar levar por pessoas que querem ser o que não é seja você mesmo e aquelas pessoas zombaram de Jesus mas Jesus é Deus Jesus não é igual eu que a pessoa tira uma da minha cara eu penso que gosta de mim e tá debochando de mim não Jesus falou assim vocês né vocês vêm falar pra mim o que tem que fazer pra ir pro céu é vocês estão cansados de conversar entre vocês que vocês são os bons que vocês são os santos agora vocês vêm com esse teatrinho barato comigo o que que vocês tem que falar o que que vocês tem que fazer pra ir pro céu semana passada vocês estavam conversando que vocês eram todos os bons os abençoados pensa que Jesus não sabia o que eles conversaram o que que eles conversavam né Jesus não é igual eu não que vive o presente Jesus é presente é passado é futuro no mesmo tempo ele é tudo em todos sabe tudo aquelas pessoas que estavam conversando com ele eram arrogantes eram convencidas eles olhavam de cima pra baixo pras pessoas mais pobres cansaram de falar se você servisse a Deus como nós serve vocês também não iam esmolar não e eram pessoas duras de coração audaciosas orgulhosas cheio de pretensões é né pessoas obstinadas o senhor ou falou assim vocês não merecia nem que eu desse atenção pra vocês né porque vocês estão vindo com essa serinha barata aí comigo mas não tem problema guarde os mandamentos que vocês vão viver aí em vez de ficar quieto de aceitar olha o que o dinheiro faz olha o que a glória faz eu vou aceitar esse pé rapado aí da última palavra eu vou aceitar vocês aí que estão olha olha como é que vocês não tem nem nem um camelo pra andar vou aceitar mas tudo isso no coração deles não falavam isso eles não falaram isso no coração arrasou porque eles chamaram Jesus de mestre tem muita gente que chama Jesus de mestre mas o coração tá longe tá longe do mestre mestre tudo isso temos feito tudo isso nós faz você vai pedir uma coisa que nós já faz é vocês faz mas vocês são que nem um sepulcro vocês são todos bonitinhos formosos por fora vocês estão podres por dentro eu sei que vocês fazem isso vocês fazem o que? vocês querem me convencer que vocês sempre foram bons vocês são ruins semana passada você negou um quilo de batata lá pra mulher que foi comprar com você lá você negou e o ano passado o que você fez você comprou dois caminhos e marcou um na nota isso aí você tem guardado dentro da homocidade você tem pecado dentro da homocidade mas tudo bem tudo bem guarda os mandamentos e vocês vão viver nós temos guardado o mandamento Deus tá bom vocês estão pensando que vocês vão ganhar de mim né então eu vou fazer outra pergunta por vocês vende tudo que vocês tem aí vende tudo vai lá na frente na cidade lá e entrega tudo pros pobres e depois vem e me segue aí vocês vão ser perfeitos vende tudo senhor vende nossa nossa mercadoria ei mudou de conversa né mudou de conversa acabou tudo acabou o orgulho acabou a indignação acabou tudo já não tinha interesse mais nenhum pelo mestre já não tinha mais nada mudou a conversa e foram embora e foram conversando entre eles isso não é pra nós eu sabia que não ia dar em nada e os outros falaram assim não valei pra você não parar e outros falaram assim aqui é o verdeiro que eu tenho você é um doido louco quem que é esse homem não esse homem tá cheio de Jesus por aí vamos continuar o nosso serviço não dá ligança pra isso nós somos judeus nós somos abençoados por Deus se nós tem é porque é Deus que deu vamos lá conversar lá com os juízes com os sacerdotes porque o sacerdote é que nós tem que ouvir eles e foram e o mestre ficou ali olhando aquele descaso aquele desbarate foram na frente e o mestre andando atrás com o discípulo vendo oh oh raça ruim oh gente perverso o senhor sempre tendo decepção com as pessoas é sim e os discípulos só do lado só olhando só observando as atitudes de Deus a de Deus na terra só e começaram a pensar no coração Pedro, João, Tiago nossa que palavra esquisita que palavra diferente não consigo não dá pra raciocinar grande Deus e Jesus conhecendo eles sendo Deus na terra sabendo que eles estavam com aquele lá no coração disse vocês tem que aprender uma coisa que quem é rico ama as suas riquezas ele não consegue ser misericordioso porque mexe na finança dele se ele ser misericordioso mexe no lucro dele e eu sou diferente a minha palavra não é pra você ter 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 a minha palavra é pra você ser bom e ter piedade de quem não tem glória a Jesus aleluia aí o Senhor explica melhor pra gente a gente também não entende a gente é da lei o sacerdote ensina uma coisa outro dia eu tava conversando ali falaram pra mim que tem que ser olho por olho dente por dente essa é a lei mas serve a lei Senhor calma Jesus espera um pouco deixa eu te explicar que o amor de Deus está acima da lei e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus não disse isso uma vez só toda vez que Jesus ensinava ele dizia isso vocês tem que conhecer a verdade é só a verdade que liberta e eu sou a verdade eu sou a vida aí teve um lá que falou assim Senhor mata toda essa ricaia daí você não presta nada Jesus calma não chegou a hora deles ainda e eu não vim matar o homem eu vim salvar o homem por enquanto eu vou cuidar de vocês e Jesus olhou novamente e disse Senhor você vê esses ricos que estão por aí que foram lá quão difícil vai ser eles a entrar no reino de Deus mas é impossível Senhor não porque o dia que um camelo passar na agulha no fundo de uma agulha eles vão entrar no reino de Deus agora existe duas respostas a agulha de costurar e a agulha que era uma fenda entre duas duas paredes tanto uma como a outra o camelo não passa tanto uma como a outra mas se o camelo passar e fizer um regime ali ficar um palito e passar o rico entra no céu o rico ama o que ele tem e ele acha que aquilo que ele tem é dele eu não mato eu não roubo eu pago meus impostos e eu estou dentro daquilo que Deus quer e acabou não acabou não isso aí é só o começo da vida eterna na derrota que ele vai ter futuramente mas o reino de Deus é para aqueles que observam a palavra do mestre e as guarda no seu coração e nessa palavra ele medita sempre antes de fazer qualquer coisa tendo a direção do Espírito Santo para dizer Senhor será que o que eu estou dizendo está certo será que o que eu disse para um amigo para um colega foi certo será que o que eu fiz foi certo será que eu estou te adorando certo será que eu estou conduzindo 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 a tua palavra a tua verdade certa tudo que ele vai fazer é a respeito da palavra de Deus primeiro ele consulta o dono da palavra não adianta consultar o pastor pastor é só um orientador o pastor o pastor não é dono da verdade ele passa a ser o que um seguidor da verdade ele não é o dono ele é um seguidor o pastor eu fiz tal coisa você está certo está errado não dentro da Bíblia você está certo irmão não dentro da Bíblia você está errado porque ele não é a palavra ele é só um seguidor igual aquele que errou ou igual aquele que acertou mesmo coisa eu diria que o homem aprender que não existe que não existe pessoas melhor que o outro e que recebeu uma uma visão a mais do Senhor do que qualquer um o mundo vai enxergar melhor Jesus porque se o pastor ele é uma novidade de vida é porque ele é crente e o que está sentado no banco lá pode ser pode ter a mesma porção dele porque só existe uma verdade só existe uma doutrina e é para todos hierarquia de igreja o pastor é hierarquia de igreja obreiros trabalho não é para ficar idolatando o pastor não é para ficar idolatrando a igreja não o dono da igreja é Jesus o dono da palavra é Jesus o dono da verdade é Jesus ele é o dono de tudo de tudo o mundo está caminhando para a destruição e o mundo vai piorar não vai melhorar o presidente do Brasil não vai melhorar vai fazer uma outra lei mas não vai melhorar vai piorar o mundo vai piorar o ano que vem vai estar pior os terroristas vão piorar as drogas a poluição lá no oceano lá no dos Estados Unidos no Pacífico tem um monte de lixo que cabe três pranças lá dentro quem está jogando lixo lá? não é o Brasil é quem mora lá eles vão receber a consequência disso que eles estão fazendo o mar não é deles o presidente americano ele é muito ele é muito autoritário eu faço isso eu faço aquilo mas ele está ele está fazendo um veneno para eles mesmo quando eles desprezam aquilo que Deus fez para o deleite deles e suja vai vir para ele pode ser que não venha porque ele está velho já mas quem ficar vai receber aquilo vai voltar esse descaso essa corrupção essa ganância de só tirar 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 e sujar aonde que um carro tinha que andar com gasolina? aonde? no Rio de Janeiro o brasileiro inventou um carro que anda com água é Jesus né? e os magnatas do petróleo telefonaram para ele e falaram assim ó se você for falar mais uma vez carro com água você muda do Brasil muda do Brasil parou não existe mais eles pegam um chip e colocam 20 mil músicas num chip 15 mil músicas num chip e fica fazendo carro com gasolina então isso aí é corrupção o petróleo dá muito dinheiro muitas riquezas enche o bolso deles os magnatas os donos do mundo o dono o dono das coisas o Brasil tem petróleo mas o Brasil não é dono quem é dono é americano eles que são dono eles são dono de 90% das refinarias de todas essas coisas porque dá dinheiro pra eles enche o banco deles de riqueza enche a casa deles essa fortuna enquanto tiver petróleo vai ter ladrão vai ter corrupto e eles não estão nem aí quantos e quantos bichos morrendo no mar porque o navio que transporta o petróleo ele joga sujeira lá na água ele vaza ele vaza o mar está sendo massacrado por esses magnatas miseráveis a terra está sendo massacrada eles tocam fogo no mar tocaram fogo na Amazônia lá os corruptos as ONG eram tudo corruptas que a Alemanha está com dó do Brasil nada que a França está com dó dos europeus estão com dó estão preocupados com a natureza nada eles querem pegar a riqueza que está ali eles estão preocupados está preocupado com índio com bicho com coisa nenhuma e eles mandavam dinheiro eles estavam comprando os corruptos as ONG é tudo corrupta tudo corrupção isso aí corrupção defende um ou outro pião ali que pega uma chave e vai cortar uma árvore e vai para a cadeia então o presidente falou assim o presidente do Brasil é contra a corrupção ele sabe disso aí ele sabe ele pegou ele cortou essa hipocrisia aí o que que eles fizeram o que que as ONG fizeram o que que os índios os índios não nem pegavam dinheiro só índio com caminhonete aí de uns 300 mil reais quem é que deu dinheiro para eles se eles não tem nem caminhão para transportar o que eles plantaram o que eles plantaram é mandioca para eles comerem na Amazônia não tem nem estrada para passar eles não são fazendeiros então era um era um comprovo era uma máfia miserável e o presidente do Brasil foi e tirou isso o que eles fizeram foram lá tocaram fogo no mato tocaram fogo na Amazônia e espalharam para o mundo o presidente do Brasil é culpado disso querendo sujar o presidente querendo destruir ele né por quê? porque ele está mexendo com um demônio o Bolsonaro está mexendo com o satanás com o povo maligno o Brasil o Brasil sustenta o mundo você vê Israel não tem nada lá em Israel só tem areia e olha Israel vive sozinho Israel vende as coisas sabe por quê? porque não tem corrupção ninguém vai corromper eles lá não existe magnata que vai lá corromper Israel não lá é assim agora aqui não aqui vem Japão vem esses paizinhos miseráveis que não tem nada lá vem Japão vem Europa vem todo mundo corromper aqui a Coca-Cola comprou não sei quantas jazidas de água lá comprou e fechou o brasileiro não pode beber água lá porque é deles porque ó está a cor aberta um dia eu acabe reserva estão pensando na reserva eles pensam nas coisas é isso que eles que eles pensam todo ano aumenta 70 milhões de pessoas no mundo quem vai comer? como é que eles vão comer? a França que vai dar comida não tem nada ali um paizinho pede chinelo aí com churuca aí com só tem prostituta lá naquele país não tem nada né então a corrupção do mundo que leva essas riquezas o mundo não liga para a natureza e para o povo é uma ou outra organizaçãozinha bem pequenininha que se preocupa com quem passa fome é pouquíssimo 99% eles querem o que? a riqueza do que o país tem eles querem a riqueza no Brasil porque eles não tem nada o Brasil sustenta o mundo o americano ainda tem uma riqueza a Lação Grande tem alguma riqueza mas mesmo eles estão de olho aqui por isso que nós é aliado deles por isso por isso que os presidentes um gosta do outro porque um ajuda o outro é assim o que nós temos eles querem o que eles têm lá nós querem então é assim e eles mesmo não querem sucato do Brasil porque para o próprio americano o Brasil é uma reserva é um celeiro o que a gente faltar lá tem aqui mas eles não são historiogatários é comércio vocês têm nós compram eles vão comprar eles não vão vir tomar eles vão vir comprar agora se esse paizinho europeu aí isso não vale nada isso é lixo isso é lixo se eu fosse o presidente do Brasil eu falo assim a partir de hoje para vocês é 100 dólares um quilo de feijão planta o feijão aí vocês comem porque é bola murcha o presidente do Brasil é bola murcha também queria ver se fosse comigo queria ver a partir de hoje é mil dólares um quilo da borracha faz pneu aí de madeira manda fazer pneu de madeira manda o francês fazer pneu de madeira para os carros dele porque borracha só tem no Brasil e na África africão da África acaba grande Deus eles vão prestar conta a Deus dessa destruição que eles estão fazendo com a natureza existe um anjo do Senhor que vai punir todos aqueles que destruíram a natureza o mundo é de Jesus não é deles eles não são o dono do mundo eles acham porque tem dinheiro pode mandar é que França Alemanha Inglaterra nunca encontraram um homem de impulso um homem de Deus infelizmente Bolsonaro não é um homem de Deus ele não ele não coloca as leis com base na palavra de Deus é com base daquilo que ele aprendeu na vida e no exército porque se o Brasil melhorar a palavra de Deus cai por terra então não vai melhorar vai piorar porque o homem é corrupto eles são corruptos e vai piorar vai piorar grandemente o mundo vai ver coisas terríveis ainda que está sobreviver sobre eles porque eles rejeitaram o todo poderoso eles amaram mais a criatura do que o Criador e eles vão pagar o preço caro por isso nós não vamos estar aqui para ver nós vamos subir para a glória do Senhor mas eles vão pagar o preço caro durante três anos e meio porque o Deus deles está vindo aí e vai vir com fúria grande ódio satanás tem pelo mundo porque sabe que a sua hora está chegando e que ele tem pouco tempo virá com uma fúria total e ele vai arrasar tudo e todos que estão na sua frente e quando ele sentar lá em Jerusalém e falar eu sou o Senhor o verdadeiro Senhor volta e diz o que você disse ele vai lá e falar assim tu és o Senhor mas até lá ele vai arrasar esse mundo quem tem ouvido os ossos são o que o Espírito diz nas igrejas eis que o Senhor Jesus está às portas amém que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus gostaria eu ficar pregando mais e mais mas já deu um horáriozinho ali glória a Deus então fica para a próxima a gente continua a palavra do Senhor amém que Deus abençoe ricamente a igreja os irmãos Deus abençoe ricamente os irmãos lá dos Estados Unidos Martinho Tello Graham são a família abençoada do Senhor amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe nosso irmão Mateus lá de Brasília que ele possa crescer mais e mais na palavra do Senhor Deus abençoe ricamente esses irmãos amém glorificado no nome de Jesus amém glória a Deus Deus abençoe